O estaleiro do Rio Tietê já foi um grande sonho para o setor metalúrgico. A promessa era de geração de empregos e de economia movimentada. Mas depois de alguns anos sem expectativa de melhoras, o futuro da empresa ainda é incerto. A estrutura inutilizada está sofrendo com a ação do tempo. É só chegar perto do estaleiro Rio Tietê em Aracatuba que dá para perceber que o silêncio por aqui é predominante. Isso porque os trabalhos do estaleiro estão paralisados há meses. O empreendimento avaliado em 470 milhões de reais que foi implantado na cidade com a promessa de ser uma das maiores empresas do setor metalúrgico do estado é alvo de uma investigação do Ministério Público Federal por causa da suspeita de fraude no processo de licitação promovido pela Transpetro. Uma empresa que gastou uma quantidade muito alta, investiu muito alto, seria agora uma pena que ela se dissolvesse sem realizar aquilo que ela veio. No auge das operações do estaleiro, onde barcaças para o transporte de etanol eram produzidas, cerca de 400 funcionários se dedicavam às atividades. Na época, cursos profissionalizantes foram criados para aumentar a mão de obra especializada. Um sonho que acabou indo por água abaixo. Enquanto as investigações da justiça não avançam, quem sofre as consequências é a população do Noroeste Paulista. Adriele trabalhava como vigilante no estaleiro e foi desligada da empresa no fim do ano passado. Nós estávamos lá e aí a gente começou a perceber, né, que começou a diminuir o movimento, diminuir os trabalhos e tal, a gente já ficou meio que de sobreaviso. Enquanto o futuro do estaleiro ainda incerto, os especialistas da área trabalham com duas possibilidades para que esse grande investimento dê frutos novamente. Caso as investigações descartem irregularidades, o contrato com a Transpetro, que está suspenso desde 2016, seria retomado. Aí o estaleiro voltaria a receber verbas para a construção de barcaças. Outro caminho seria ampliar o ramo de negócios e produzir equipamentos para outras indústrias. Segundo uma nota enviada pela assessoria de imprensa do estaleiro, a direção do empreendimento está em busca de novos clientes para tentar retomar as atividades. E a expectativa é que sejam feitas contratações a médio prazo. Eles estão hoje como uma empresa comum aqui em Asatuba. Uma empresa que veio com status de segunda maior, hoje ela está uma empresa comum. A gente sabe que estão dando manutenção em barcaças, mas que também tem projetos para começar a construir algo diferente. Aproveitar o que está montado lá para fazer outro tipo de atividade que não seja barcaça.